Estrela É que a destina, há que esperar Vitando de estela, pra te calar Mas eu desfuido e ela que domina Travam os seus velhos, quem liga maldita Vila da fucila, fica a sua vida Vistorista, vila da fucila, fica a sua vida Vistorista, vistorista A vida é sua, no que quiser Algo de africão, até o amanhecer Olhando no chão, o destino é fatal Funcionou a dança, ganhador principal Vila da fucila, fica a sua vida Vistorista, vistorista Vila da fucila, fica a sua vida Vistorista, vistorista Vistorista, vistorista Vila da fucila, fica a sua vida Vistorista, 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 vila da fucila, fica a sua vida Cidadania, na fucila, vê que a sociedade Sociedade, e baga, so cririz übrigens rão, baga Propaganda, em luta, com preler mesmo Digo valer, vcontrolista, vindo valer, consegui Percebimos, vamos te dar Somos tantas incêndios, somos tantas ventórias Ainda temos que gostar de igualdade, só normais Pra me pegar, que verdade é? Pérez de cremes, muitas franhas, muitas franhas E galhães, milhares, bolívia, as valentas, let's go Tem música aqui, rapazinha, desceçador Não mal estou, mas mal não Não me canta asrisingem, somos tantas Ainda temos que gostar de igualdade, só normais Didadania, Datelasakai, feste-la Condecagem, impagante, compreendeu Propagandante, embriagagem, so denke Me komponente, conseguiu Recebemos não! Vamos não! Como as nossas lindas, somos totalmente quais Ainda temos menos que, de igualdade são normais Pelo tempo que verdade é! Felizes neve! Lutas na vez! Lutas na vez! Lutas na vez! Lutas na vez! Morirá! Mais valentas! Vamos não! Vamos não! Semotação! Pazamadodio! Da é sistema! Seguma!!! Não vá cada sempre, só vão só são e不會 Ainda temos menos que, de igualdade são normais Até a mesma pessoa, de igualdade é! Está tudo errado e tanto aglomerado pelos negros cagados Os donos de paz e a porra do regime do estado Com essas conquistas, lei que segura seu poder liberável Não caia nessa faixa, viemos nessa pagoa desgraçada Na melícia disfarçada Não caia nessa faixa, viemos nessa pagoa desgraçada Na melícia disfarçada Está tudo errado e tanto aglomerado pelos negros cagados Os donos de paz e a porra do regime do estado Com essas conquistas, lei que segura seu poder liberável Não caia nessa faixa, viemos nessa pagoa desgraçada Na melícia disfarçada Não caia nessa faixa, viemos nessa pagoa desgraçada Na melícia disfarçada Não caia nessa faixa, viemos nessa pagoa desgraçada Na melícia disfarçada Não caia nessa faixa, viemos nessa pagoa desgraçada Na melícia disfarçada Não caia nessa faixa, viemos nessa pagoa desgraçada Não caia na nossa faixa, viemos nessa pagoa desgraçada Ratos, pulamos, bate o E, bate o E Ratos, pulamos, não iguais a você, iguais a você Ratos, pulamos, não iguais a você, iguais a você Ratos, pulamos, bate o E Ratos, pulamos, não iguais a você, iguais a você Ratos, pulamos, bate o E Ratos, pulamos, não iguais a você, iguais a você Ratos, pulamos, bate o E, bate o E Ratos, pulamos, não iguais a você Ratos, pulamos, não iguais a você Resistir a te alimentar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Em tudo que vem, quem consome, vem com a direita, discursar Desde esse barril, sem cantura, sem se tocar Nascer com a própria liberdade, resistir a te alimentar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Em tudo que vem, quem consome, vem com a direita, discursar Desde esse barril, sem cantura, sem se tocar Nascer com a própria liberdade, resistir a te alimentar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Em tudo que vem, quem consome, vem com a direita, discursar Desde esse barril, sem cantura, sem se tocar Nascer com a própria liberdade, resistir a te alimentar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Em tudo que vem, quem consome, vem com a direita, discursar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Mas já fiz um ser humano que gosta, não sabe pensar Mas já fiz um ser humano que gosta Bobinez, Bobinez, Bobinez